O homem está com a faca. Ai, caralho. O homem está atirando. O homem está atirando. Meu Deus! O homem desceu com a faca. O homem está com a faca. Ai, caralho. O homem está atirando. O homem está atirando. O homem está atirando. Meu Deus! Meu Deus! O homem está atirando. Meu Deus! Mano do céu. Meu coração. O sargento que está atirando. Atirando aqui. Atirando no cara. O rapaz de família. Está bebendo. 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 Estava no prédio. Estava no prédio. Estava no prédio. O cara está lá, porra. Bebendo. Não tomou armas. Ele está em carro. Tem que tomar uma arma dele. Ele tá porra Ai, eu filmei tudo Ele tá porra Eu não tô errando Ele tá porra Ai, eu filmei tudo Ele tá porra Eu não tô errando Ele vai matar o outro Ele que vai matar Ele puxou, fala pra nós Porra Ele tá errado Maravilha do meu pai Calma, irmão 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 Ele tá ali, ó A polícia não vai levar ele não Ele tá ali Eu vim lá falar que o cara não tivesse aí, ele tinha pedido uma porra. Eu tenho filmado, eu filmei ele correndo com a faca, se ele não tivesse corra, mãe, o que ele teria feito com a gente? Ele tava com um facão enorme, ele tava xingando lá em cima do prédio dele, ninguém tem culpa. Foi o homem que teceu com o facão, que ele lá se tamiza, ele não tem culpa. O policiaço te prendeu, foi, eu tenho filmado, tava com o teçadão na mão, o teçadão. Vocês trabalham onde? Lá na frente, onde aconteceu. Na frente da loja. Eu tenho aqui, era desse tamanho não. Ele deixou lá de cima pra furar o cara e o sargento aí... E puxou a arma, esse tec foi, agora não tinha.